Que ótimo! Quando você aprende é muito mais fácil. Vamos ver. Vamos lá. Quase torceu minhas costas aqui Está filmando, não faz feio não Desacelera o vídeo Desacelera o vídeo Boa, só aí Dedé, sólido Desacelera o vídeo Olha o pé na corda Esquerda Tira o pé da corda Então tira ela aí da rocha Que ela está pegando Já está lá Olha o que ele ficou aqui assim na sala Tira o pé da corda Tira o pé da corda Tira o pé da corda E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode parar de filmar? 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 Pode parar de filmar?